Superintendente Seyfi Pedro Vela-Hatolê Hirakne, lheu-se grande entrevista e estúdio do SGMM-Bora relaciona a preocupação da sociedade civil na geração patriota de russo primeiro-ministro. No Ministro do Interior, Tauru Matanruak, atua reforma a instituição Peneteli no troco comandante-geral Peneteli. Comissário Faustino da Costa, o veterano Ida, também durante a casa do Baraknebe envolva membro Peneteli, mas comandante-geral, a votação gruma. Pedro Vela-Hatolê, atua reforma a instituição Peneteli no troco comandante-geral Peneteli, o que é mais selo que nós se resolve o problema quando a ir à formação não apoia o equipamento. Primeiro, a cara que atua, quando a gente vai fazer reforma, quando a gente vai fazer reforma, não é que a gente vai resolver o problema. Então, a gente vai fazer reforma, não é que a gente vai resolver o problema. Também é condição. Agora, o público é questionado de não ter troco comandante-geral. Se a gente vai fazer comandante-geral, nós não sei lá. Quando a gente vai fazer reforma, a gente vai fazer a capacidade de ter uma civil mãe, a civil mãe não é no comandante-geral. E está a companhia. Sim. Agora, mais tanto agora, saída é o problema comandante-geral. Então, a gente vai fazer a necessidade de apoio à formação, apoio ao equipamento, quando cria condição, não é que a gente vai fazer a polícia, para que a gente vai fazer a funcionar, não é que a gente vai fazer. Mas quando a gente vai fazer isso, não é que a gente vai fazer isso. E a fato de que a gente vai fazer, membro da Comissão B não vai tratar o assunto de segurança e defesa, a direto de húria até tem. Caso tirar a comunidade e a anitação, a gente vai fazer um clímax para o desenvolvimento da instituição PNTL. Também, a direto de húria para a política de serra e para a honra para limpar impasse política, também vai custar todas as pessoas. O que é que a gente vai fazer? a limpar impasse política, também vai custar todas, caro, não é que a gente vai fazer isso. Vai profissionais, não vai fazer isso, 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 não vai fazer isso. O caso é a Anita Soun, deputado bancada, senhora Tine, com seu comando no Ministério Interior, a sua forma de membro de Polícia Cira, quando vai disciplinar as armas, a sua maneira, a sua maneira, a sua maneira, a sua maneira, a sua maneira e a sua maneira. Na polém severo, Clementino Maia, XEMEN. E aí